Fala pessoal, aqui quem fala é o Valdir Júnior e você vai ouvir agora a música Acredito do Leonardo Gonçalves Então se você curte o Leonardo Gonçalves e se você também gostar dessa canção da Escova que eu vou estar fazendo Compartilhe com geral, com sua família, com seus amigos, com todo mundo E não se esquece, por favor, se inscreva no canal, curte e ativa o sininho pra quando tiver vídeos novos Chega a notificação pra você, demorou? É nóis, obrigado, vamo! Nesses dias de desespero Incerteza e medo Em uma salvação Eu creio Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Em que nos vida nova atrás Acredito na cruz de Cristo Em que a morte enfim venceu Acredito em Cristo Acredito que ressurreto E muito em breve voltará Creio em Ti Que em nossa fé não seja o emro Apenas notas e canções E mesmo em tentações e fraco Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Em que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo Em que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto E muito em breve voltará O perdido encontrou perdão Pois agora que o amor venceu E que a igreja viva este amor Creio em Ti Creio em Ti As cadeias não prevaleceram Pois o véu rasgou e veio ao chão Seu amor não mudará então Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito E que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo Em que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto E muito em breve vai Em breve voltará Em breve voltará Em breve voltará Em breve voltará Amém Amém.